Estátua José Bonifácio, centro de São Paulo, às vezes até esquecida, mas foi um rapaz, um homem que realmente se dedicou aí à liberdade do Brasil. Porém, ficava só na ideologia, né? Porque muitas das vezes tem vários livros aí que falam que ficaram só no papel, mas mesmo assim ele participou.